Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Obrigado.